Novas salas de aula, laboratórios, secretarias e gabinetes de professores. Porém, mais do que uma nova estrutura física, o novo prédio do Departamento de Educação Física inaugurado nesta terça-feira representa um universo novo de possibilidades para os cursos atendidos pelo departamento. Foram três etapas de construção ao longo dos dez anos do projeto, que custou pouco mais de 12 milhões de reais e chegou a ficar sete anos parada por falta de recursos. Um dos compromissos da atual gestão era concluir obras inacabadas. Os ganhos são imensos, indescritíveis em alguns momentos, em função das inúmeras atividades que são possíveis de realizar aqui. Não que serão atividades diferentes do que já realizamos, mas o potencial que a estrutura fornece, isso dá todo um diferencial para o desenvolvimento dessas ações. Está uma energia muito positiva para poder utilizar esse espaço e toda a comunidade, não só do departamento, mas do setor, está com a expectativa de que essas ações se tornem ainda mais importantes para o processo todo que está relacionado ao nosso trabalho. O departamento tem mais de 40 anos e ele foi para o prédio onde estamos atualmente como provisório. E o provisório durou 40 anos. Então, essa é uma demanda de toda a comunidade da educação física. Enfim, para melhorar as suas instalações, para melhorar as suas condições efetivas para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, ele é fundamental para que a gente possa melhorar ainda mais as nossas ações do departamento. A inauguração ocorre em um ano de complicações no orçamento das universidades públicas brasileiras após cortes sofridos pelo governo federal. Motivo para a comemoração. É um momento de muita, de muita alegria e de vitória da nossa universidade, que vai beneficiar tanto essa comunidade, nos gabinentes de professores, laboratórios, mas também, de maneira reflexa, a comunidade do curso de fisioterapia, que agora terá um espaço muito mais digno no prédio antigo da educação física. O novo edifício ocupa uma área de 4.800 metros quadrados, junto às instalações de educação física e desportos, no Centro Politécnico. A inauguração faz parte de uma sequência de outras que ainda ocorrerão e representa o cumprimento de uma meta de gestão. Estamos seguindo um cronograma que fizemos desde 2017, que passou pelo coplado, inclusive, do qual essa inauguração desse prédio da educação física é a primeira etapa. A partir de agora, nós teremos uma série de outras inaugurações, a partir daquele planejamento, que quando falta feijão na panela, a gente tem que se organizar muito melhor. É isso que a nossa universidade fez. Teremos novas inaugurações nesse ano e no ano que vem, sobretudo daquelas obras que estavam pela metade há muitos anos. E aí E aí